Mais de 8 milhões e 400 mil pessoas estão inscritas para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Os candidatos têm até amanhã para pagar a taxa e confirmar a inscrição. A estudante Maria Eduarda, de 17 anos, quer cursar enfermagem na Universidade de Brasília ou na Universidade Federal de Goiás. Para isso, se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia é usar a nota do Enem para participar do sistema de seleção unificada, o Sisu, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Você pode ingressar em várias faculdades, em todo o Brasil, você tem oportunidade, tipo, se não conseguir aqui em Brasília, por exemplo, posso ir para outra cidade. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Educação, quase 8 milhões e meio de pessoas se inscreveram no Enem. Esse número, no entanto, ainda pode mudar, já que os candidatos têm até as 21 horas e 59 minutos de amanhã para pagar a taxa de R$ 63 e confirmar a inscrição. Em relação a 2014, houve uma diminuição de 10,67% no número de inscrições. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, acredita que um dos principais motivos é a mudança de regra na isenção da taxa. Este ano, candidatos isentos que não comparecerem às provas perdem o direito ao benefício na próxima edição do Enem. Mais provável que um público que declara carência e que então tenha isenção da taxa e que talvez não estivesse tão convencido de prestar o Enem este ano, tenha pensado melhor, tenha se dito, vou me preparar melhor para no ano que vem prestar, para não perder a isenção do ano que vem, então no ano que vem eu tento. Apesar da redução no número de inscritos, a quantidade de pagantes aumentou em 10%, passando de cerca de 3 milhões de candidatos em 2014 para mais de 3,4 milhões em 2015. Os demais inscritos estão isentos da taxa e são pessoas que declararam ter baixa renda ou alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio este ano. Maria Eduarda tem um pouco mais de 4 meses para se preparar para o Enem. A aluna, que tem isenção da taxa de inscrição, está confiante. E eu gosto muito, muito mesmo de enfermagem e eu vou passar. As provas do Enem serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. Enem serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro.